No pun intended, mas o último filme que eu vi no Motel X 2019 chama-se como... Finale. Ora bem, portanto este filme é de algum país de Norte da Europa que eu já nem me lembro. E que supostamente tem um gajo que escreve livros de terror e, como disse o realizador, é tipo o Stephen King lá do sítio dele. E, guys, pelo calibre deste filme, e pá, traduzam os livros que eu quero ler. É só isso que eu te posso dizer. Porque há um palhaço psicopata com uma espécie de reality show. Bueda twisted. E posso-vos dizer que há aqui uma coisa que se pode tirar, é que há um certo paralelismo com o Hostel, o filme. Sabe? E é isso que eu vos posso dizer. E posto isto, again, poucos atores, poucas locations, boda bem feito. E lembram-se, há umas reviews atrás, quando eu vos disse que há uma história, tipo é a história mais awesome que eu vos posso contar da Motel X. É neste filme. Portanto, guys, nas sequências, porque isto é um snuff. É um filme um bocado snuff. Pronto. Então há uma sequência em que uma certa personagem perde as pernas. E o gajo do Special Effects vira-se para o realizador e diz, aí era brutal para fizéssemos isto ao gajo. E o realizador, pá, mas nós não temos nem para isso. Pá, não dá para fazer, sai caro, fazer a maquete, fazer tipo um corpito. Resposta do gajo do Special Effects. Calma. Eu vou procurar no Facebook, gajo sem pernas. Portanto, já, eles encontraram um gajo que esteve na Guerra do Paquistão, ou um país qualquer acabadeão, que perdeu as pernas por causa de uma bomba. E o gajo entrou em contacto com ele a dizer assim, meu, preciso da tua falta de pernas para fazer um filme. E se isto não é o melhor sales pitch para alguém entrar num filme, eu não sei. Mas, de facto, o gajo sem pernas foi fazer o filme. E a personagem dele, que já estava com a cara um bocadinho massacrada, eles tinham uma make-up artist, que estava a fazer um internship, como é que seja em português, no estágio. E a gajo enganou-se, em vez de meter cola de Special Effects, meter super cola. Portanto, o gajo, para além de não ter o final das pernas, ainda levou-o com super cola no focinho, com um bocado de cara todo fudido. E é isto. Se isto não é a melhor história do Motel X-Men, eu não sei. Isto foi brutal. Voltando ao filme. São poucas personagens e centra-se, pretty much, em duas mulheres que trabalham numa gas station. E na sua pouca sorte, numa noite em que um certo país está na final, que eu assumo que se fosse o euro. And shit happens. E lá está. Again, é um filme que as coisas vão acontecendo assim de surra, vão ficando um bocadinho mais estranhas. E essa arte, à altura, é do género, pronto, escambou. É pessoal a ser completamente escabelhável, aos bocados. E guys, foi brutal acabar o Motel X nesta nota. Porque o filme está muito a fixe. Tem uma direção artística brutal. Porque não exageraram na art direction. Mas quando ela existe, em certos grafismos do filme, foi para o mesmo género. Não, não. Isto está brutal. Again, a maneira como está executada a parte do palhaço assassino psicopata que tem um espetáculo, está muito, muito bem feito. E, again, era o que o género estava a dizer. It's a low budget movie. E o espanto dele é que... Again, eu não lembro do país, tenho pena. Que só apoiam dramas. E de um momento para o outro, apoiaram um filme que é quase snuff. E ele que estava com medo de, se calhar, esticar-se no ar de corda da coisa, vamos dizer assim. E os investidores não foram já. Não, se está a fazer isto, vai mesmo até o fim. É mesmo para... Para doer, é. Portanto, yeah guys, é um filme que tem cenas que é mesmo já. Uh, son of a... Mas que é muito, muito fixe. E eu, de facto, pá, saí muito contente de ter visto às 3 da manhã. Mas guys, compensa. Compensa o boy. Vejam-no. Eu não sei como é que este filme vai chegar a Portugal, admito. Porque isto é do norte da Europa e não é um filme com uma grande distribuição. Se tiverem a oportunidade de ver o finale, vejam-no. É, boy, é fixe. É muito, muito nice. Portanto, yeah, guys. Estes foram os reviews do Motel X. Espero que tenham curtido. Se calhar, não tanto quanto eu, que vi os filmes todos, né? Acho que foi a semana que mais filmes vi. Portanto, maltrasaram-se. Se gostaram do vídeo, like. Se não curtiram, dizem like. Se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no canal. Vejam mais vídeos para os próximos amigos. Eu sou Brutas. Ano malta. Se gostaram do vídeo, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal.